Eba! Férias! Eu amo férias, Barbie e Elsa também Ela é muito legal, eu vou brincar com vocês duas e com meus outros brinquedos Eu vou no parquinho e levar vocês, vai ser muito legal Eee, eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias Eba! Agora eu vou pular com o cabelo, que é a cama da mamãe e do papai Eba! Eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias Meu primeiro dia de férias, Eba! Eu tô de férias, Eee! Ani, você tá pulando na cama, minha filha Quantas vezes eu já te falei pra não pular na cama? Pode ser muito perigoso, você pode cair e se machucar Não pode pular na cama, Ani Ah, mamãe, é porque eu tô muito feliz que hoje é meu primeiro dia de férias Eu sei que você tá muito feliz, mas não precisa pular na cama pra expressar essa felicidade toda Pula no chão, porque na cama, pular na cama pode ser perigoso Eu tô de férias, Eba! Eu tô de férias, Eba! Eu tô de férias, Eba! Eu tô de férias Eu tô de férias, Eba! Eu tô de férias, Eba! Eu tô de férias, Eba! Eu tô de férias Mas mesmo assim tá muito quente, muito abafado E eu não sei Por que as pessoas batem no carro? Por que as pessoas batem no carro? Essa parte é muito engraçada As pessoas vão pra praia É isso aí Como visto eu não vou poder me emprestar Anny Você já terminou de brincar com seus brinquedos? Mas quando Já mamãe E agora eu tô vendo no canal do meu irmão Um vídeo super legal Que é Rico vs Pobre No verão Vem aqui mamãe Vem assistir comigo Assisto sim com você Mas só depois que você organizar Todos os seus brinquedos Bagunçou, brincou Depois tem que arrumar os brinquedos Se esqueceu mocinha Aí depois que você organizar todos os seus brinquedos Já que você não vai brincar mais agora Eu sento aqui pra assistir com você Agora vamos Organizando os brinquedos Anny E aí E aí Tchau! Muito bem Agora sim Acabei de almoçar E a comida da minha mamãe Estava muito boa Agora deixa eu tirar uma sonequinha Anny, você acabou de almoçar Você já escovou os seus dentes, Anny? Ah, mamãe, depois eu escovo Deixa eu tirar uma sonequinha primeiro Nada disso, Anny Primeiro vai escovar os dentes Porque depois que a gente almoça Tem que escovar os dentes Aí depois você tira sua sonequinha à vontade Pro banheiro, escovando os dentes Vem Tá bom, mamãe, tô indo Agora eu vou escovar meu dente Pronto, mamãe, eu vou escovar os dentes Pronto, mamãe, eu vou escovar os dentes Muito bem, agora sim Agora eu vou fazer uma coisa que eu amo muito É color e desenhos Pronto, mamãe, eu vou escovar os dentes Vou desenhar o coraçãozinho na parede Vai ficar muito lindo Anny, na parede não É, mamãe, eu só ia desenhar o coraçãozinho na parede Na parede não, né, Anny? Desenhar, pintar só no papel Na parede não pode, filha Tá bom, mamãe, desculpa Eu vou desenhar o coraçãozinho na parede Eu vou desenhar o coração só no papel Pronto, mamãe, coraçãozinho pra você Agora sim, coraçãozinho pra você também Já que desenhou no papel Muito bem Pra entender a matéria da escola Pra saber o sorvete preferido É preciso saber ler pra entender Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Quem vai ficar mais grátis, mais grátis, mais grátis, mais grátis Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, lê, lê Quem vai ficar mais inteligente, muito mais grátis, mais grátis, mais grátis Pra entender a mensagem de um amigo Saber o que tem no meu... Ué, quem tá baixando o som do TV? Sou eu que estou abaixando o som da TV, minha filha Por quê, mamãe? Tá muito alto, peraí, tô com dificuldade de abaixar aqui, filha Filha, tá muito alto assim, vai incomodar os vizinhos, meu amor, não pode Ah, mamãe, é porque tá muito legal Eu sei que tá muito legal, que você ama dançar, cantar, é maravilhoso Vem dançar comigo Danço com você sim, mas numa altura que não incomode ninguém Lê, lê O que a gente não quer pra gente, não podemos fazer com os outros Tá Então vamos dançar e cantar numa boa altura, sem incomodar ninguém Vamos dançar Então tá bom, bate aqui Deixa eu aumentar só mais um pouquinho, peraí Mas não pode aumentar muito como você me explicou Porque senão pode encomendar os vizinhos Assim tá bom Lê Lê, 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 lê Lê, lê, lê Quem lê, fica mais inteligente Muito mais irá saber Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Quem lê, fica mais inteligente Olá meninas E meninos também Eu sou a Anny E eu sou a Tatiana Mamãe da Anny Pessoal, esse foi o vídeo Nós esperamos muito que vocês tenham gostado E já deixe o seu like Montanha de likes Montanha de likes Montanha de likes E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Anny e Eufé É isso aí E olha só, também temos mais dois canais Que é o Tati, Lu e Caio E o Caio Faria Que é o canal do meu irmão Se inscrevam também nos nossos outros dois canais E olha só, nós falamos de férias aqui Você já tá de férias? Eu aqui já tô E vai curtir muito as férias? Ah, deve ser bem legal, a gente deve passear E a gente pode brincar, né mamãe? As férias são maravilhosas, mas temos que curtir bem direitinho Como mostrou o vídeo, fazendo tudo certinho, né? É, não é assim Só porque eu tô de férias Eu vou rabiscar a parede Não, rabiscar a parede não pode de jeito nenhum Isso, isso que eu tô falando Mas eu tô de férias, eu não posso fazer nada de errado Tem que fazer tudo certinho Brincou, bagunçou, os brinquedos tem que arrumar É isso aí Ó, um beijo no coração de vocês E fiquem ligadinhos no canal Porque ó, vão ver muitos vídeos legais aqui pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau pessoal Um like Eu quero ver E clica aí pra se inscrever Tchau 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 Tchau